Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, sou professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a vigésima primeira aula do terceiro bloco de aula, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os três blocos de aula. Bloco 1, Química Geral Inorgânica, Bloco 2, Fisicoquímica e o Bloco 3, Aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e várias e várias listas de exercícios organizadas por grupo de aulas e por bloco de aulas, as quais você faz o download gratuitamente, resolve aí no conforto do seu lar e na sequência a gente posta aí algumas videoaulas com as resoluções comentadas das listas para que você possa aprender Química aí de um jeito diferente e completo. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, basicamente a nossa terceira aula de Reações Orgânicas. Na primeira aula a gente discutiu um pouquinho os tipos de reações e os mecanismos, na segunda aula a gente falou de substituição em alcanos e nessa aula a gente vai falar da primeira substituição em anéis aromáticos, ou seja, compostos que contêm anéis aromáticos. Então, aqui está um anel aromático. Pessoal, o anel aromático benzeno é aquele composto lá famoso de fórmula C6H6, onde cada átomo de carbono está fazendo uma ligação dupla e uma simples, ou seja, sobra ainda uma ligação, que ela é feita com um átomo de hidrogênio. Cada um desses carbonos que eu tenho aqui no meu anel aromático contém um átomo de hidrogênio, todos são rigorosamente iguais em termos de reatividade. Tudo bem? Com base nisso eu estou destacando um hidrogênio, e é esse hidrogênio que será substituído em cinco reações diferentes. Eu tenho cinco possibilidades de reações. Vocês viram que lá nos alcanos a gente falou só da halogenação, cloração ou bromação. Mas aqui nos anéis aromáticos a gente vai falar de cinco tipos de reações. Tudo bem? Primeiro tipo de reação é a reação que a gente vai chamar de halogenação. Olha lá, olha, halogenação. Na halogenação o que vai entrar é um halogênio. A gente vai representar o halogênio por X. Então o que vai acontecer? Você, no lugar do átomo de hidrogênio, continua aqui com o meu anel aromático, e aí no lugar do meu átomo de hidrogênio, quem que vai entrar? Um X. E vai sobrar o quê? Vai sobrar aqui o H que saiu com o outro X do halogênio. Tudo bem? Beleza? Maravilha, que pode ser cloro ou bromo normalmente. Tudo bem? Uma outra reação bastante comum é a reação que a gente vai chamar de nitração. Olha só, reação de nitração. Como que vai ficar o composto quando a gente faz uma nitração? Olha só que maravilha. O que vai entrar? Vai entrar um grupo nitro. Ou seja, vai entrar um NO2. Esse NO2 veio derivado lá do HNO3. Faz a conta. HNO3, NO2, um H e um O, mais o hidrogênio que saiu daqui. O que a gente forma aqui junto? A gente vai formar uma molécula de água. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? A próxima reação que a gente vai falar para vocês é a reação de sulfonação. A reação de sulfonação, vamos colocar aqui qual que vai ser o produto. Olha só o que vai entrar. Vai entrar um SO3H. Olha lá. O grupo sulfônico. Olha só que bonitinho aqui. Isso vem lá do H2SO4. H2SO4, menos um H, menos um O, mais o H que saiu do anel aromático e que vai formar aqui junto. Maravilha. Vai formar uma água. Tudo bem? As últimas duas reações que a gente vê. A primeira reação que a gente vê é a alquilação. Alquilação. E a segunda que a gente vê é a acilação. Pessoal, alquilação e acilação de Friedel-Krafts. Alquilar significa adicionar um radical orgânico. Olha só como vai ficar a minha molécula. Olha só como vai ficar a minha molécula. Veja bem, aqui vai entrar um radicalzinho orgânico. Um metil, etil, CH3, CH2CH3, um isopropil, enfim. E vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê? O hidrogênio que saiu daqui e um cloro. Porque, na verdade, a alquilação vem de um cloreto de alquila. Ou de um cloreto de acila. Vamos ver o que é uma acilação. Olha só como vai ficar o meu produto aqui na acilação. Olha só que maravilha. Aqui eu vou entrar com um carbono, uma dupla e um Rzinho aqui. Esse é o grupamento acila. Vai ter uma dupla e um Rzinho aqui. Tudo bem? Então, vem derivado também de um cloreto de acila. Presta bastante atenção. Essa reação aqui, ela vai ter como catalisador um ácido de Lewis. Ou o AL ou o FE. Aí, X, né? Isso aqui pode ser catalisado por AL, vamos supor, X3. Ou FE, vamos supor aqui, X3. Essas duas reações são catalisadas por ácido sulfúrico. Então, nos dois meios aqui, vai ter a presença de ácido sulfúrico. E essas duas reações, elas são catalisadas por algum ácido forte, ou então pelo ALCl3. Também pode ser aí utilizado como catalisador para essa reação. O H2SO4 para as duas, o ALCl3 para as duas. E aqui, o FEX3 ou o ALX3. No caso, o X seria o halogênio. Por exemplo, o cloro ou o bromo, para catalisar a halogenação. Tudo bem? Beleza? Pessoal, agora na próxima lousa, eu vou colocar cada uma dessas reações. Vou colocar primeiro a halogenação. Depois a nitração e a sulfonação numa lousa só. E depois a alquilação e a acilação de Friedel Crafts numa outra lousa. Beleza? Então aguenta um momentinho aí que eu já volto com lousas novas. Tudo bem? Fala, galera. Voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde a gente vai mostrar para vocês a halogenação. A halogenação a gente vai perder um tempinho maior, que eu vou mostrar uma parte do mecanismo. Depois que a gente terminar o bloco 3 inteiro de aulas, a gente vai trazer algumas aulas especiais. Numa dessas aulas, num bloco dessas aulas, a gente vai tratar dos mecanismos das reações orgânicas. Tudo bem? Então vamos lá. Como que acontece aqui? Esse FeBr3, ou AlBr3, ou FSL3, ou FeBr3, ou FSL3, ele funciona como um catalisador. Isso aqui é um ácido de Lewis. Ele é capaz de receber um par de elétrons. Tudo bem? Então o que acontece? Esse FeBr3, ele vai quebrar, ele vai fazer uma cisão heterolítica nessa ligação dos bromos. O bromo está ligado assim, e o ferro, por ser um metal de transição, ele tem vários orbitais desvazios. Então o que acontece? Eu consigo fazer uma cisão heterolítica nessa reação, e o que vai acontecer? Ele vai receber o par de elétrons. Então vai formar o que aqui? Vai formar um Fe, agora não mais Br3, agora um Br4, com esse parzinho de elétrons que veio lá naquele bromo, e ficou um bromo sobrando. Esse bromo que sobrou, ele é um bromo carregado positivamente. Logo, ele é um eletrófilo. Não sei se você lembra da primeira aula, onde eu dei as definições aí das reações. Então essa halogenação, cloração ou bromação, ela ocorre por conta de um eletrófilo formado. Tudo bem? E é esse cara aqui que vai atacar o meu anel aromático. Olha só que interessante. Você tem aqui o anelzinho aromático. Olha lá que maravilha. Tudo bem? Com um átomozinho, eu vou destacar um hidrogênio daqui. Tudo bem? Esse Br+, ele vai atacar este anel aromático. Então ele vai entrar aqui. Entrou aqui, não entrou? Então o que vai formar isso aqui? Vamos formar um intermediário. Tudo bem? Isso aqui é um intermediário da reação. Agora eu vou destacar as ligações. Tudo bem? Aqui eu tenho um H. Aqui eu vou ter um Br. Beleza? E aqui eu vou ter uma carguinha positiva. Tá bom? Eu formei aqui uma espécie química porque eu quebrei essa dupla ligação que tinha aqui. Tudo bem? Agora esse carbono está fazendo quatro ligações e ele está fazendo apenas três. Beleza? Porque tem um átomo de hidrogênio aqui ligado nele. Essa carguinha positiva vai dar uma volta aqui por esse anel, sempre fazendo a ressonância. E vai depois tirar esse hidrogênio. Olha só que maravilha. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Essa carguinha positiva deu a volta aqui e vai sair um H+. Porque a ligação do hidrogênio é mais fácil de sair. E aí o que acontece? As outras ligações duplas ficam bem estabelecidas e eu fiz a substituição. Entrou o bromo na minha molécula. Saiu esse H+. Esse H+, que sobrou, ele vai interagir com o FeBr4- e vai formar o quê? Vai regenerar aqui o nosso catalisador, o FeBr3, mais aquele H com o Br. Olha só. O FeBr3 entrou na primeira etapa e saiu na última sem sofrer nenhuma alteração. Por isso que ele é um catalisador. Eu formei, além do meu composto orgânico substituído, uma molécula de HBr. Então esses aqui são os produtos da reação. Você não vai precisar lembrar, decorar o mecanismo, nada disso. Só precisa saber que quando você tem um anel aromático com um Br2, o que vai acontecer? O Br ou o Cl, enfim, o que você estiver fazendo, entra na sua molécula orgânica e vai escapar um HBr. Tudo bem? Beleza? Ou o HCl, dependendo do que você tiver. Tranquilo? Agora, na próxima lousa, eu vou mostrar para vocês a nitração e a sulfonação, sem se preocupar com essa ideia de mecanismo. Tudo bem? Eu vou mostrar mais a reação, como vai ocorrer e por que que entra um grupo NO2 e o grupo SO3H. Na outra lousa, a gente mostra a alquilação e acilação de Friedelcraft. Tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Fala, galera. Voltamos agora aqui com uma lousa nova, onde a gente vai mostrar para vocês a reação de nitração e sulfonação. A reação de nitração, ela ocorre com ácido nítrico, na presença de ácido sulfúrico. Porém, o ácido nítrico, eu vou escrever assim, eu vou destacar esses átomos de hidrogênio e oxigênio e vou separar desse NO2. Se você pensar na estrutura do ácido nítrico, que você aprende aí nas aulas de química inorgânica, ela é assim, olha, o nitrogênio fazendo uma dupla com oxigênio, uma dativa com outro oxigênio, uma simples com oxigênio e o oxigênio fazendo uma simples com o hidrogênio. Este grupo aqui é o grupo que vai substituir, que vai reagir, que vai interagir com o hidrogênio para formar uma água. Logo, o grupo que entra no anel aromático é esse grupo NO2 aqui. Tudo bem? Então, o que acontece? O hidrogênio daqui vai interagir com essa hidroxila, com esse OH aqui, e vai formar aqui uma molécula de água. O que vai sobrar? Vai sobrar o nosso anel aromático ali, o nosso anel aromático, e vai entrar esse grupo aqui, o grupo NO2. Olha lá, essa é a reação de nitração, beleza? Entrou um grupo NO2, saiu o hidrogênio, interagiu com esse OH aqui, formou uma molécula de água. Mesma coisa vai acontecer na sulfonação. Olha só que interessante. Eu vou usar ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico fumegante, né? E o que vai acontecer? Eu vou separar aqui, o H2SO4, eu vou destacar esse OH, que vem dessa parte aqui, que é a estrutura do ácido sulfúrico. Olha só o que eu estou destacando aqui. Eu estou destacando que este OH vai interagir com este hidrogênio e vai formar a molécula de água. O que vai entrar no anel aromático? Olha só que interessante. Vai entrar o SO3H, por isso que você tem que colocar o S, porque é o enxofre que está entrando lá no anel aromático, tudo bem? É o átomo de enxofre. Como é que vai ficar essa reação aqui? Vai ficar análogo a essa, né? Vai sair aqui uma água e vai sobrar o que aqui? Olha só o meu anel aromático aqui, olha lá. E quem vai entrar aqui? O grupo SO3H, sulfonação e nitração. Dois mecanismos aí muito parecidos, beleza? Beleza? Tranquilo? De novo, o que aconteceu? Interagiu este OH aqui do anel aromático com este OH aqui do meu ácido sulfúrico. Beleza? Tranquilo? Agora, na próxima lousa, a gente finaliza com alquilação e acilação de Friedel Crafts. Gondendo um pouquinho aí. Fala, galera. Voltamos aqui agora com a nossa última lousa. A gente vai falar de alquilação e de acilação de Friedel Crafts. Presta bastante atenção. Alquilação, eu vou precisar de um cloreto de alquila. E a acilação, eu vou precisar de um cloreto de acila. Grupo acila, grupo alquila. Na presença de um ALCl3, é um ácido de Lewis. E se você estiver pensando que vai acontecer um mecanismo parecido com a halogenação, você acertou. Olha, esse Cl vai ser atraído para cá. Isso aqui vai ficar positivo. Vai entrar no anel aromático. O H vai sair e vai ligar no Cl. Igualzinho aconteceu na nitração e na cloração e na bromação. Desculpa. Olha só. Na prática, esse H liga com esse Cl. Vou formar aqui um HCl. Tudo bem? Olha só que maravilha. E no anel aromático, o que vai acontecer? No anel aromático, vai entrar o meu radical orgânico. Sim que eu posso produzir o tolueno, que é o metilbenzeno. E olha só a reação de baixo, análoga a essa, vai sair o hidrogênio, vai interagir com o cloro. Na verdade, o cloro interage com o LCl3, depois é recuperado no final. Mas você já viu isso lá na bromação. E o que vai acontecer aqui? Formei ali um HCl, mais o quê? Olha só aqui o meu anel aromático. Olha só que maravilha. E aí entrou o meu grupo acila. Tudo bem? Beleza? Agora eu tenho um anel aromático com um radical. E aqui eu tenho um anel aromático com um grupo acila. Beleza? E com isso terminam as reações de primeira substituição no anel aromático. Essa aula é importante porque na próxima a gente vai fazer a segunda substituição do anel aromático. Pessoal, se você chegou até aqui, se você gostou dessa aula, eu peço que você dê uma curtida, que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, dúvida, qualquer coisa, pode deixar um comentário aqui no YouTube ou manda um e-mail pra mim aqui no dúvidas arroba química do amigo.com.br ou no contato arroba química do amigo.com.br No mais, foi um imenso prazer gravar essa aula pra você. E o que eu tenho a dizer é... Beijo, tchau!